São tantas coisas, temos a ter... Oriunda de uma família humilde de João Pessoa, Roberta Miranda é a filha Caçula. Seus pais tinham três filhos homens, mas sempre quiseram ter uma menina. E a artista nasceu quando seus pais completaram 17 anos de casados. Ao completar oito anos de idade, a família saiu da Paraíba em busca de uma vida melhor e foram viver em São Paulo, mais especificamente no bairro de São Miguel Paulista. Como esperado, seus irmãos formaram-se professores e seria mesmo o caminho que a cantora deveria seguir. Mas após terminar o colegial, a jovem Maria se rebelou, passando a escrever músicas e dizer querer ser cantora e a família não aceitou. Com a ajuda de amigas, conseguiu emprestar um violão e uma guitarra e fingindo que ia para o curso pré-vestibular, ficava o dia inteiro treinando onde cantava suas composições junto dos instrumentos musicais. E dão sequência aqui à carreira, os cortes da vida de Roberta Miranda. Essa foi a segunda parte. Um abraço e logo voltamos com a parte final. Amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que... Pra que... Pra que... Pra que... Pra que...